Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal pra quem não conhece, eu sou o Renan E bora aqui de partidinha aqui pessoal, time que eu vou despirar, tá beleza? Jogando um CSD aqui Na real pessoal, eu não tô CSD completamente, eu só tô com As armas CSD, mas eu tô com o meu tanque, beleza? Então meio que eu não tô com o CSD completo ali Mas se bem que CSD é praticamente só as armas e sem roupa nenhuma Mas tô jogando com o meu tanque aqui pessoal, porque jogar sem tanque não dá, vale, pra mim Fora que o tanque, ele não é P2W, tá ligado? Você consegue tanque também, mesma quantidade de tanque com MP Basicamente essa roupinha aqui que eu tô usando é de MP, beleza? Então, contabiliza como eu fui jogando de CSD Ou fui MP contra meus caras, fui cash, né rapaziada? Bora lá Temos no servidor BR, beleza? Tô sem acessório aqui pra não ficar tão apelão, mano O pessoal já pode reclamar que eu tô jogando com roupinha, né? Se eu colocar acessório fica enchendo mais o saco ainda E pra mim, pessoal O que mais faz falta é o tanque Não é nem questão das armas, tá ligado? Então o que mais faria falta pra mim aqui seria o tanque Não as arminhas Se eu ficasse com speed até aqui teria mais de boa do que jogar sem set Pra mim o pior mesmo é jogar sem set Igual eu falei, aqui em Toy Heroes mesmo você consegue pegar esse set de graça, pessoal É só você ver o meu vídeo de como eu jogar o microvolts em 2022 E se eu não me engano eu ensino você a pegar esse set de graça Se você tá level 5, alguma coisa assim, entra no site lá e pegar o set Caraca, mano Caraca, mano Dei uma snipada no cara, velho É tipo assim, pessoal É pra mostrar pra vocês que mesmo jogando com full MP Você consegue jogar tranquilo ainda, tá ligado? Ah, porque o Bupit tem as arminhas de RT que ele mata Não, pessoal, não é esse não, velho Aqui no Toy Heroes é bem balanceado, tá ligado? O maluco com arma full MP também consegue matar e de boa Tipo assim, dá uns 10 de dano a mais de vantagem Mas se colocar no papel assim, velho Na realidade não é tanta diferença É bem pouca, na real Bora lá, tropinha Tem 3 só, bicho Deixa eu dar uma avançada Ele tá cortando meu zóio, mano Nossa, você quer vir então, maluco? Você quer vir então, maluco? Vamos ver então Tô Famado, nossa Cara, doidão Tem mais cara aqui embaixo, não tem? Cadê, cadê? Não tem ninguém, tem cara aqui em cima? Não A cara do geral aparece? Nossa, meu parceiro Tem cara ali na frente Por que você vai spamar aqui, mano? Ih, tem cara do meu lado Ai, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, bicho Meu Deus do céu Mano, esse cara tá miado Daquela hora com esse naipa Ele impressou minha Mano, o pessoal tá cortando meus olhos, velho Tem um... Com cílios Me enchendo o saco aqui Cílios safados, mano O cara vem pelo meio Vai, a lenda Nossa, mas o cara me snipou ainda Pessoal, mata o cara aí, velho Tem dois contra um, bicho Ai, boa, afazera Pô O cara perdeu ainda com um shield, velho E aí o cara tem que... Aí o cara tem que treinar um pouquinho mais ali, hein Porque, meu amigo Tá lendo aqui Tá querendo me snipar a disca Ai, cara Pelo amor de Deus, né? Eu tô ruim, mas, ah, mano 4x1 aí também não dá, né? Tá fora o cara pelo menos... Ah, mano, o cara... O cara me matou na sorte ali, doido Me matou totalmente na sorte Bora, tropinha Ah, esses caras são os mesmos da partida passada, pessoal Tô jogando um servidor brasileiro aqui Então, vou pegar os mesmos um cara, né? Cadê o cara da bateria? O cara aqui embaixo O maluquinho rushou o meadão, bicho Esse aí é maluco, hein Tô recuando aí, doido Nossa, velho Eu snipei o cara, mas não contou o meu dano Contou o do outro Eu nem tô lagado, pessoal O cara pegou a bater... Mano Olha meu HP, velho Olha meu HP De onde que você maluco me deu esse dano? Caraca, bicho Tem nada, vai levar esse dano, tá ligado? Bicho 3 tiros de shot, não foi? 2, acho que foi 3 Acho engraçado, pessoal Que do nada A shotgun dá muito dano Mas do nada também Ela dá pouco dano Muito engraçado Muito zoada essa shotgunzinha aqui Não é só shotgun É todas as KW Todas as KW é meio zoadinha O dano delas Do nada dá muito dano Do nada dá pouco dano Nossa, é isso Nossa, velho O cara ficou miadão Matou ele? Boa, pelo menos matou Olha os caras que estão morrendo, velho Pessoal, eu tô meio ruim, bicho Esse daqui é praticamente o segundo do dia Então Ai, ai, nem me aqueci ainda, velho E aí, quem vai acabar primeiro? O bagulho desse cara é o meu Mano, na cara Mano Mano Uma shotgunzada na cara do moleque Na cara do moleque Ele não morreu, pessoal Caraca, velho Ai, mano do céu Que isso, tá horrível? Quem que é o host? O host não tá lagado Shotgunzada na cara do moleque E ele não morreu, velho Agora que eu já tinha acertado ele, tá ligado? Não foi um tiro Tipo assim Um on-hit que eu queria dar Eu já tinha acertado uma shotgunzada nele Meio de longe ali Tentei dar a segunda E não foi, tá ligado? Não deu dano Praticamente Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô aí, Rios E não é por conta da arma, pessoal É que as shotgunzadas mesmo Elas são meio estranhas Com a forma que elas funcionam aqui Ali foi praticamente na frente do cara, velho Teria que ser um on-hit ali Ah Sai fora, aí, maluco Sai fora Nossa, velho Quase acertei esse carinha também 9 barra 7, mano Tô ruimzão, hein Tô ruimzão, bicho Apera os canais aqui embaixo Presse aí, maluco Tá feita, velho Bora, meu parceiro Bora Vorta Vorta, volta, volta Tá maluco Meio truta Agora mais vai 3x1 Cadê o cara que tá me enchendo o saco ali? Pega Só eu moscar, mano Que os caras já vêm com essa sniperzinha chata aí já Cadê? Tem um cara aqui embaixo Acho que ele vai querer passar pelo outro lado aqui Ah, não E foi outro que apareceu ali O maluco tirava da vida, tá ligado? Sai fora, cara Sai fora, cara Matei aquele maluco Só na pura sorte, mano Numeria ali Pra matar o O maluquinho ali É nomezinha Aí do nada ele apareceu na frente Carinha até assustou ali Caraca Doido A gente não falta ainda menos acessórios aqui, hein, pessoal Pra me dar aquela espamadinha Espamadinha sagaz Aparece, hein, meu truta Errei Aparece de novo Aparece, aparece Já tá matando os caras aqui, véi Ah, mano Rouba o meu kill não, véi Na moral Na moral Já não tá matando muito, mano Aí você vem Rouba o meu kill ainda, cara Pessoal Ficar em primeiro aqui já não dá mais, né Na metade da partida, mano Os caras tá com 60 kills já Aí não dá, né, meu truta O também que conta bastante aqui, pessoal É a evolução das armas As armas upadas no nível máximo Elas sim dão bastante diferença, tá ligado Não é nem questão das armas, tá Sei lá, uma de V Caso que se a arma tiver level 9 Mesmo sendo MP Ela já fica muito forte E as minhas estão tudo nível 5, tá ligado Então praticamente aqui Elas não estão no nível mais forte delas Não estão no auge Elas estão bem ruinsinhas, na real Nível 5 Aumenta o quê? Uns 5 de dano a mais, tá ligado É quase nada de diferença Esse cara tá aqui em cima, mano Ah, mano O cara me deu KS, bicho Meu Deus do céu Esse cara tá de sacanagem, rapaziada Na moral Eu não tô matando muito, mano Esse cara me dá KS ainda, véi Aí que eu não mato ninguém mesmo Agora não parece ninguém aqui, ó Olha lá Ah, mano, pelo menos Esse aqui é um cara no meio de papo, né, véi Caraca, tem um cara aqui, ó Ah, não, me assombra Mas tinha um cara ali sim Aqui, ó A bazuca também, pessoal A bazuca faz muita falta Muita, mas muita falta mesmo A pocket, ela é bem forte, rapaziada O meu meta O meta que eu uso de armas É bazuca E termino com shotgun Ou rifle Onde eu vou rushar nos caras E não poder usar a bazuca É bem, bem difícil No caso, eu tô aqui, né Eu tô sem a bazuca, ó Porque a bazuca default É padrão Ah, e não dá pra usar Essa bazuquinha aqui Nem compensa atirar com ela Ela é bem ruinzinha Parece aí, cara Eita, pega E o cara parece eu mesmo Bora dar aquela camperadinha Doido Agora que essa granada também Não tá nível máximo E também não é a thunder Que eu uso Ela é bem ruinzinha A thunder aqui, pessoal Ela é bem forte, bicho Ela só é difícil de usar Mas a thunder Ela é bem forte aqui Não tô aí Tá dando no pescoço, mano Tá dando uma dor Não, cara Usou o shield Ele lascou o One Leão Corre, One Leão Sai da frente, cara Luta de shield ali Cadê? Acabou o shield dele? Agora nós vai, tropinha Agora nós vai Bora, tropinha Cadê o cara? Tá aqui? Não Tem cara aqui também? Não Meu grano tá insano agora, pessoal Vai ter cara pra cá, mano Vamos ver Será que tem cara ali? Deixa eu tentar dar uma ruxada aqui, bicho Mas igual eu falei, pessoal Tá sem granada e bazuca Pra dar pressão nos caras, bicho É só na shot ganzada E minha shot ganzada Não tá muito boa Vai ficar difícil a situação Nossa, mano Nossa, velho Da onde que esse cara saiu, bicho? Meu Deus do céu, velho Da onde esse cara saiu? Eu olhei de um lado Não tinha ninguém Olhei de outro Tinha um maluquinho na frente do cara Tá ligado? Se ele fosse ali pelo Pelo jumpzinho ali Ia ter o meu parceiro ali Ai, cara Eu tô do nada ali Eita, pega Nossa, o cara me deu um direct Ai, parceiro Acho que eu sou um Um que mesmo? Um Esqueci o nome do que o bagulho Que eu puxar raio Só sei que eu sou um alvo perfeito Pra direct, velho Cansei de tomar direct aqui, rapaziada Na moral Só porque não tem granada e bazuca Pra usar aqui Esse cara tá... Nossa, mano O outro me dá um mini hit, bicho O mini hit é triste, pessoal Eu vou sincero com vocês, hein O mini hit é sacanagem, mano Levar um mini hit Você passa raiva, bicho E do nada Você tá dando três tiros no cara Pra te matar E tu, ele dá um tiro no seu E você já morre, tá ligado? Olha a lenda aqui Ah, mano Meu tiro não dá dano, velho Aí, ó Eu dei dois tiros no cara lá E ele não morreu Eu dei dois tiros nesse cara aqui Não Esse cara me deu dois tiros Ele me matou Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá louco, bicho Se eu tivesse uma bazuquinha aqui, mano Minha Thunder Bagulho seria outra coisa, rapaziada Vocês tão vendo que nem tô usando minha bazuca É pra dar dano nos caras Porque não chega, mano Esse Sting Ray O raio de explosão dela é minúsculo Então nem compensa você ficar usando ela Porque você vai só Perder tempo Aí você não acaba nem usando A bazuca Sendo que ela é Totalmente importante, tá ligado? Vou pegar a bunda aqui, ó Você vai, safado Porra, rapaziada Porra, cara 2x1, 2x1 Errei todo tiro Tudo aí, o cara Tudo aí, o tomiadão O cara morreu, velho Cadê o que tava comigo? Tá embasado aqui Tô miadão já Aqui vai o modo Recuar aqui Recuação de emergência O time tá campeando também, hein Tem 3 caras aqui na base Tô aqui pra tomar Meada, rapaziada Ai, ai, ai Um tiro morro aqui, doido Tá nem pra fazer nada Tô forte fake, ó Ah, mano Os caras ativam o shield ainda Ah, mano Queria pegar a cara na milizinha ali Bet, bat Anonymous 11BX Tem bastante maluquinho Latino, tá ligado? Os pessoal do país Que moram em volta do Brasil Mas brasileiro mesmo BR não tem muito player aqui, não Parece que eu mato o Juan Leão aqui Meu próprio parceiro Peraí, né, cara Pelo amor de Deus, né? Respeito nessa história Respeito nessa história Sacanagem Esse cara quer Que quer capturar Nessa bateria, né? Sai fora, meu parceiro Sai fora Vai estar de CSD Mas não é mato também O Drake, o Drake Aí, ó O 2H funcionou Pelo menos agora Parece que eu tô mais snipado Não sei da onde ali Essa lenda aqui Ele tem cara pra cá, parece? Agora tô cercado, pessoal Tô cercado Tem por aqui, eu acho que tá mais safe Auto radar Mais safe nada, velho Ai, mano Tinha cara de onde eu vim Esse coxa doado, mano Meu time, tipo assim Tem cara de um lado, tá ligado? Aí você pensa que o cara tá cuidando daquele lado Aquela entrada Aí do nada Entra o inimigo daquele lado e eu te mato Ai, mano O cara usou shield, velho O cara é o rei do shield Esse cara já usou uns 20 shield Só nessa partida Outra lenda Que é porque quer capturar a bateria Rapaziada, deixa eu dar a KS no 6, hein Na moral O Drake aqui, ó A lenda Ah, mano Deixa eu dar a KS no 6, rapaziada Mano, tem um cara no cantinho? O que tem, mano? A faro vem no cantinho Ainda nem pra ver direito Ah, não, mano Aí não, né Quer dar a KS em mim? Vocês não deixam dar a KS em vocês? Vocês querem dar a KS em mim? O cara quer ruxar agora Onde você vai, meu parceirinho? Onde você vai? Onde você vai, Drake Dosh? Drake Dosh Eita, pega Esse X1 aí não dá Esse X1 aí não aguenta Ativar o modo de recuação aqui, mano Esse Juan Leão é maluco, rapaziada Ele briga demais Ele é muito tóxico Esse Juan Leão Do nada, ele faz o bagulho ali Ixi, o Rosh caiu? Ou foi eu? Ih, rapaziada O Rosh caiu aqui, mano Aí, voltou, voltou Do nada, o maluquinho travou ali Ih, que Rosh Tão pegando a sua bateria, tropinha Cadê o cara? Tá aqui no meio Agora nunca Ai, se dependesse de mim Já era ali Acabou minha bala, pessoal Acabou minha bala, meu parceiro Agora é só ruxar só, hein, mano Acabou minha bala de sniper Tá ruxando mesmo Falei pra me dar a host Esse maluquinho do meu clã, velho Nem lembrava, na real O Gilexion Faz tempo, pessoal Quando joga o Toy Heroes Então não lembro muito da rapaziada Aí, mano Meu 2-hit tá funcionando agora Os caras com 2-hit de shotgun Aí, aí Não tem como, né Dei de cara com o maluquinho Foi somente um momento Que vocês falam demais Pelo menos, pessoal Meu cadê tá bom, hein Pra quem tá jogando com arma Que é considerada ruim, né Tô jogando bem, até Vai fora, Drake Ah, mano Drake, por que você faz isso comigo, cara Na moral, mano 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 Esse cara vai capturar a bateria ainda, será? O Horas e Chiro Ah, mano Ferrou, rapaziada Os caras capturaram Empatou ainda, mano Nossa, mano E ferrando, rapaziada Os caras capturaram no último segundo, mano Nos últimos segundos, na real Mas, rapaziada O negócio aqui não é nem questão das armas, bicho É em questão das armas que eu tô Não é as armas de MP São os problemas No caso, o CSD Que foi o problema aqui, bicho Mas tá lá, pessoal Jogando CSD Contra Os full cash Beleza, pessoal Até que deu bom aqui, ó 29x17 Não cadê tão ruim, né, bicho Pelo menos Ficamos negativo Poderia ser melhor Mas, ó aqui, pessoal Tudo level 5, ó Não tá no nível máximo Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Que não dá tanta diferença As armas, pessoal É... Deixa eu mostrar um rifle Aqui, ó Power 430 Eita, pega Muitou bastante, mano Bumped refutado com sucesso Ah, não, pessoal Tem diferença sim, bicho Tem diferença, pessoal Mas aqui, ó 30, 62 São 32 de dano a mais Esses 32 de dano a mais Tem tanta diferença pra você, pessoal Eu vou ser sincero Pra mim Não tem tanta diferença assim, não Tem uma diferença sim Porque, pô 32 de dano Às vezes o cara fica vivo Por 32 de HP, né Porque ele saiu vivo Ali por conta Que você não conseguiu Dar esse dano a mais ali Mas pra mim Não é tanta diferença, não Não, é tipo assim Em comparação Ao Microvolt Surge, né Antigamente Era Microvolt Surge Era bem mais descarado, assim O pessoal que Era for MP Contra quem era for RT Tinha bem mais vantagem Em relação às armas Serem mais fortes Mas é, pessoal Fiquem com Deus Ai, ai Até mais Valeu, falou até nóis E fui isso, pessoal E aí